e aí galera sintonizado aqui no canal 5 hoje vamos ver ali a colheita da banana que sai aqui de na lagoa de boquerã e vai para macau touros e região um rapidinho a gente pega ali o rapaz ali tá um caminhão ali começou cedo hein Matheus essa banana vai para onde vai para o macau não é por causa da pandemia depois da pandemia e aí 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 além de filmar eles pegando ali a banana vamos pegar uma carona e até a próxima colheita aqui ó caminhão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Lagoa de Boqueirão, próximo a todos. Música 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 Música